Eu acho que isso é mentira, eu não acredito, isso deve ser mentira. Não é não. O que? Não é não, vai explicar pro pessoal ou não? Olá pessoal, meu nome é Júlia, já cozinha prática e hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate só com dois ingredientes. Eu nem acreditei em nenhum, mas será que é verdade? Será que vai ficar bom hein Júlia? Vamos descobrir, nós vamos precisar de 4 ovos, gemas e claras separadas e uma barra de chocolate amargo. 200 gramas, 200 gramas de chocolate meio amargo pessoal e 4 ovos. Isso, 200 gramas de chocolate em barra, chocolate meio amargo ou então 70% cacau e 4 ovos, gemas e claras separadas, ok? Já aprovei se o chocolate tá bom, tá delícia? E agora vamos à nossa receita, vamos aos ingredientes? Vamos! Então pessoal, vai ser o seguinte, a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas em 30 e 30 segundos. Aí a cada 30 segundos a gente vai dar uma mexidinha até estar derretido tudo. Isso mesmo, vamos colocar aqui no micro-ondas 30 segundos em potência máxima, depois a gente tira e mistura. E a gente vai fazer esse processo até ele ficar todo derretido como um creme. Vamos lá? Vamos lá! Então pessoal, é assim, olha, a gente já botou 30 segundos e ficou assim. Deixa eu só mostrar aqui o pessoal, gente. Só um minutinho. Ó pessoal, aqui tá muito quente onde a gente mora, tá? Tá bem calor, então não precisou colocar mais do que uma vez. 30 segundos foi suficiente. Derreteu todo o chocolate, tá vendo? Só ficou umas pelotinhas, mas é pra derreter tudo. É, quando a gente misturar aqui, ó, aí ele derrete todinho. O importante é que ele fique assim, ó, bem cremoso, tá vendo? Nem igual a pasta. Igual a pasta, igual a creme. Então pronto, agora vamos para o segundo passo, que é bater as claras em neve. Então a gente vai fazer isso com a batedeira, tá? Vamos pegar as claras e vamos bater em neve. Vamos colocar aqui e vamos bater com a batedeira até ficar em ponto de neve bem firme. Ficou assim, gente! Então pessoal, a gente bate aqui, em Júlia bateu. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, até ficar em ponto de picos firmes assim, tá vendo? Quando... De neve. Isso, bem batido, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar de uma a uma as gemas, sendo que eu vou peneirar as gemas antes de colocar aqui dentro. Porque quando eu tiro essa pelinha que fica, essa pelezinha que fica ao lado das gemas, né? Envolvendo as gemas, evita ficar o cheiro de ovo no bolo. Então toda vida que eu vou utilizar as gemas batidas na batedeira, eu gosto de peneirar, tá certo? Então eu vou peneirar aqui dentro e continua batendo. Então gente, eu coloquei a peneiria aqui duas gemas, vou voltar e bater novamente, devagar, e depois vamos fazer isso. Pessoal, a gente vai pegar o chocolate delicadamente e botar pacientemente nessa mistura até ficar magento. Isso, aqui a gente bateu as gemas e as claras, como eu já disse a vocês. Sim. E... Bota aqui, mãezinha, pra todo mundo ver. Pareceu dois olhos aqui. Exato. Aí o que a gente vai fazer? Vamos misturando aqui o chocolate aos poucos e mexendo delicadamente. Parece a espuma de barbear agora. Isso, vai aí mexendo delicadamente o chocolate derretido. De baixo pra cima, até misturar todo o chocolate, tá certo? Essa parte é importante que vocês façam delicadamente, não bater demais, pra manter a textura fofa do bolo, ok? É pra ficar dessa cor, mamãe? É, ele vai ficar marronzinho. Deixa eu ajudar aqui, Julinha. Ó, vem fazendo assim, ó. De baixo pra cima, de baixo pra cima. Gente, eu aconselho as mães, os pais que estiverem assistindo esse vídeo, que estiverem filhos, porque a curiosidade é muito grande. Porque tem dois ingredientes, eu acho que nem uma criança vai acreditar. Mas quando bebe, vai ser uma coisa bem gostosa. Exatamente. E saudável também, né, Júlia? Porque nem tem ovo, nem tem farinha de quim. Tem ovo, sim. O ovo tem, não tem leite, desculpa. Bem lembrada. E tolerância lactosa também é boa. Exatamente. Então só tem ovo e chocolate, né? Então, e o chocolate é meio amargo, ou seja, é mais saudável do que o chocolate, aquele chocolate gorduroso. Vamos continuar misturando aqui. Então, pessoal, aqui a gente já misturou tudo, tá vendo? Fica da cor de uma massinha de bolo. Verdade, igualzinha, nem dá pra saber qual é qual. Ó, tá vendo a textura dela. E aqui, o que é que acontece? Eu untei essa forma. Eu tô utilizando aqui uma forma quadrada, ó, de 18 centímetros por 30. Do tamanho do tamanho do adulto. Exato. E eu untei ela com óleo. E aqui embaixo eu coloquei papel manteiga. Por quê? Porque fica mais fácil na hora de desenformar. Tá certo? Então, agora a gente vai colocar a massinha. Coloca aqui, Julinha. Deixa eu ajudar aqui com a espátula. É muito mais leve do que a de bolo. De bolo, né, filha? É sim. Ela é bem levinha. Então, vamos raspar aqui todinho. E aí, gente, colocamos aqui, ó, se tiver uma forma menor. Fica melhor ainda, porque ele não vai ficar tão fininho, tá? Não precisa levar fermento nem nada. Esse bolo dá uma crescidinha. Então, aqui agora a gente vai colocar no forno. Forno médio. Crianças. Exatamente. Deixa o adulto fazer isso. Forno médio, 180 graus. O forno já está pré-aquecido. Já deixei pré-aquecendo por 10 minutos. E a gente vai deixar aqui aproximadamente 10 minutos no forno, tá certo? Então, a gente vai colocar. E eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, pe, 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 aviso. Quando o bolo já estiver pronto... Os 30 minutos, né? Os 30 minutos. Você não tira ele. Não, eu quero tirar agora. Não, você deixa esperar até esfriar. Porque não pode tirar, porque senão o bolo murcha. Exato, ele murcha. Então, deixa o bolo lá esfriando. Quando tiver frio, aí você tira pra desenformar. E a gente volta já pra mostrar como é que ficou, né? Sim. Então, vamos lá. Fique ligado nos avisos. Pessoal, eu cortei o bolo aqui pra vocês verem como é que ele fica. Porque meu bolo ficou um pouco fino. Como eu disse a vocês, eu coloquei ele em uma forma muito grande. Mas ficou delicioso. O Júlia já tá aqui no terceiro pedaço. Tá atacando aqui o bolo. Peraí ainda, Júlia. Tá bom. E ele fica super fofinho, gente. Tá vendo? Muito saboroso. Também bem saudável, né? Porque não leva farinha, não leva leite, não leva gordura. Só leva os ovos e o chocolate. Que eu utilizei meio amargo. Que é mais saudável do que o chocolate ao leite. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Vale a pena fazer. Porque fica super gostoso. Eu confirmo. Isso. Que bom que ela confirma. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Se gostaram, já sabem, comenta aqui embaixo. Clique no gostei. Tchau, tchau. E até a nossa próxima receita. Tchau. Tchau.